Fala galera, esse é o canal Doutor EcoBikes, eu sou o Marcos Mesquita e a gente está aqui para tirar suas dúvidas no quadro Perguntas e Respostas. Estou aqui hoje com a Renata novamente, dando o apoio para a gente, fazendo as perguntas de vocês que mandam aqui para o nosso canal. Lembrando, tem dúvida? Manda aqui nos comentários. Não esquece, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a chegar mais longe ainda para ajudar mais pessoas a conhecer o nosso trabalho. Deixa seu like e não esquece de se inscrever aí, beleza? Vamos lá Renata, manda aí as perguntas que o pessoal tem feito aí para a gente. Deixa sua pergunta, viu gente? Está muito importante para a gente, muitas perguntas legais, a gente aprende muito aqui. E todas as perguntas são importantes, viu gente? Então, bora lá! Começar com a primeira pergunta do dia. Vamos lá, Doutor EcoBikes. Qual modelo de bicicleta elétrica você indica para pessoas com 1,80? 1,80? Pessoal, tem várias bicicletas hoje no mercado. A gente tem bastante familiaridade com alguns modelos e marcas. Eu vou falar aqui do modelo que é um modelo popular, que é o que mais de repente pessoas podem estar acessando e ter acesso a ela, que tem um preço bem bacana. É a Eco 350 da Souza, certo? É um modelinho que ele parece, lembra muito uma motonitinha. Ela é bem completinha. Tem como você fazer a regulagem do banco, para você ter uma posição bem confortável. E é uma bicicleta que já está no mercado há mais de 10 anos. Tem aí peças de reposição. É uma ampla rede de assistência técnica. E assim, já está consagrada aí. Então, é uma coisa que assim, uma bicicleta que eu recomendo pela qualidade e pela assistência técnica e por peças também, pessoal. Porque às vezes não adianta. Tem muita gente que importa aí as bicicletas e de repente somem do mercado e a pessoa fica sem ter as peças de reposição. E isso é um grande problema, mas acontece muito ainda. Ou às vezes tendo que esperar muito tempo, né? Para chegar a peça, para quando você quebra alguma coisa ou quer trocar alguma coisa. Ou às vezes também é muito caro, né, Renata? Sim, sim. Então, aí fica difícil, né, pessoal? Então, assim, 1,80m é uma bicicleta que você vai ficar confortável. Vai conseguir aí fazer o percurso de uma forma bem bacana. E um preço também que é bem popular aí. É bem acessível para a maioria das pessoas que está precisando de uma bike aí. Então, essa aí fica a minha dica. Uma Eco 350 da Souza. A gente, agora pessoalmente, está uma dúvida também ainda sobre a altura. Meu namorado, ele é bem mais alto, né? E ele também já teve esse problema, mas ele queria muito, muito, muito a Smart. Mas você também conseguiu reverter isso e ficou muito confortável para ele. Todo mundo acha que a Smart, ela não fica confortável para as pessoas altas, mas fica, né? Sim. Essa também é uma dica legal dar para quem está com... A Smart precisa trocar o canote. Então, assim, é uma bicicleta que tem um porte pequeno, mas que para pessoas grandes, se você conseguir... Só que assim, pessoal, precisa trocar o canote. Onde segura o banco tem os canotes maiores, né? Onde você substituir ele, você consegue usar, sim, confortavelmente com 1,80m. E é o caso do Maurício, é um... Fica super confortável. Então, está aí esse testemunho. Então, assim, não sou eu que estou falando, certo? Então, pessoal, aí fica essa dica também. A Eco 350, se trocar o canote, fica legal para quem tem uma estatura um pouco maior. Aí, bacana. Agora, próxima. Olha, doutora Combaques, essa aqui não é nenhuma pergunta. Mas eu faço questão aqui de trazer... Eu fiz questão aqui das escolhidas pela produção, trazer para você. Presta atenção, galera. Quero comprar uma bicicleta elétrica, mas quando vejo os reviews, as pessoas estão pedalando. Então, não sei mais se quero. Entendi. Bom, vamos lá. Pessoal, é complicado. Pessoal, quem quer uma bike? Quem quer uma bicicleta? O que é uma bicicleta? São duas rodas e um pedal. E esse pedal serve para pedalar. Então, é isso aí, pessoal. Quem quer uma bicicleta elétrica é esse produto com um motor auxiliar, certo? Então, assim, quem compra uma bicicleta elétrica esperando que ela rode como uma moto, não está querendo comprar uma bicicleta. Porque a bicicleta, o legal é você pedalar junto, é você curtir o momento com o auxílio do motor. Tá certo? Então, assim, se você precisa de um veículo onde você não quer pedalar, então você sai fora da bicicleta e aí você vai para um ciclo elétrico. Tá certo? Só que o ciclo elétrico tem os seus inconvenientes. Qual que é que a bicicleta elétrica não tem? Que é a questão do emplacamento, a questão de ter uma CNH ou uma ACC, que é uma autorização de condução de ciclomotor. Então, aí nesse caso, já se descaracteriza as vantagens da bicicleta elétrica. Não tem mais tanta graça. Então, não. É uma bicicleta, tá? Então, esse pessoal que faz esse tipo de comentário ou que tem essa ideia na cabeça, é assim, precisa procurar outro tipo de produto. Porque a bicicleta foi feita para pedalar. E esse que é o legal. Sim, sim. Então, pessoal, assim, foi até um pouco, assim... Não, explicou, explicou super bem. É isso mesmo. Porque isso, às vezes, assim, a pessoa confunde, né? A gente tem que ser bem claro, bem honesto. Porque a bicicleta, ela... É um motor auxiliar, só tem 350 watts, pessoal. Ele não vai subir o morro sozinho. Auxiliar, é só para te auxiliar. Exatamente. Não é para fazer todo o trabalho para você. Exatamente. Ele não é um veículo automotor, não é um veículo autopropelido. Ele é um veículo de propulsão humana. Sim. Certo? Com motor auxiliar. E auxilia mesmo, assim. Então, se você também tem aquela outra questão de... Ah, será que eu dou conta de pedalar uma bicicleta? Gente, dá, tá? Dá a conta, porque auxilia mesmo. Eu vou ao supermercado com ela, eu vou à padaria com ela. Todas essas coisinhas, assim, que eu fazia com o carro e gastava um monte. Porque daí tem o combustível, né? Que está bem alto. Bem alto. Bem alto. Daí tem a questão, aonde eu vou parar? Aí, estacionamento. Daí tem que pagar estacionamento, que também é bem caro. Aí, ah, não tem estacionamento. Tu não acha o vaga, eu fico andando, eu gasto mais combustível. Acha lugar pra parar, daí tem zona azul. Então, assim, com a bicicleta elétrica, gente, você vai tranquilinho. Você traz tranquilinho as suas compras. Sabe? Dá pra pedalar tranquilo. Não sou super... Ai, não sou super da atividade que pedala todo dia. Nada. Nada. Nem vou, nem tem... Infelizmente, ainda não tem essa questão de ir na academia todo dia, me exercitar todo dia. Ainda tô tentando essa rotina. Mas não tem. E consigo tranquilamente. Então, e o legal é que a bicicleta ajuda você a adquirir condicionamento. Com certeza. Com certeza. Porque se não pedalar, é assim, não é uma bicicleta, né? Não é uma bicicleta. Não é uma bicicleta. Aí não tem graça. Ah, vai ter que gastar um monte com tudo aquilo que vocês já sabem, né? Que já sai fora da lei. Pois é. Bom, vamos pra mais uma perguntinha. Vamos lá, doutor EcoBikes. É verdade que capacete de bicicleta, aqueles, acho que estilo coquinho ele tá tentando falar, sabe? Tá. Serve também para bicicleta elétrica? Eu acho que é a questão da lei que ele tá falando, que todos os vídeos você fala que é obrigatório uso de capacete com bicicletas elétricas também. Pessoal, a ideia do capacete lá, a legislação fala de capacete de ciclista, certo? Então, o ideal é que tenha um capacete que ofereça um mínimo de segurança, certo? Porque o capacete de bicicleta, muitos deles, não especifica se tem uma norma ou se não tem, entendeu? Os capacetes de bicicleta não tem ainda uma norma que regule a segurança deles. Sim. Então, assim, lá fala capacete de bicicleta, né? Eu recomendo, pessoalmente, um capacete de moto e tal, por quê? Você tem muito mais testes, segue um padrão muito mais rigoroso de segurança, porque é feito vários ensaios, onde pode fazer o ensaio para tentar tirar a cinta de que segura, é solto um peso de certa altura. O que você recomenda serão com os selos do Imetro. Com os selos do Imetro. Ou seja, a gente já passou por testes de segurança, realmente. Exatamente. Que é os de moto. Tá. Porque, às vezes, tem modelos que fica muito bacana para você usar na bike elétrica. Sim, sim. Então, assim, é uma coisa que fica bonito e legal e também junta o útil ao agradável, que é seguro. É mais confortável, né? Sim. E também tem essa questão. Porque, às vezes, você acha que, por ele ser maior, ele não vai ser tão confortável. Eu acho que ele é mais confortável. Por ele ter aquele almofadado dentro? Sim, tem uma espuma e tem um isopor também. Sim. Então, são várias camadas de proteção para que você tenha não só um conforto, mas extremamente segurança para que você tiver um bater a cabeça ou sofrer algum problema, o capacete venha cumprir o seu papel. Com certeza. Que é o principal, né? Exatamente. A gente não tem só que seguir a lei, né? É o que você sempre fala. É a questão da prudência. Não é só seguir a lei. Ok. Somos obrigados a seguir a lei. Ter capacete. Mas ter um capacete com maior segurança... Sim. Melhor ainda. Com certeza. Esse é sempre o conselho do doutor Acobikes, não é mesmo? Com certeza. Mas lembrando, pessoal, quem tem um capacete que não é esse de motocicleta e que quer usar, verifica se tem as cintas para poder segurar o travamento do capacete no rosto e que ele realmente proteja a parte superior da cabeça, né? Então, essa é o que a lei pede, certo? Se você não tem esse capacete de motocicleta, pode sim usar um capacete de bicicleta. Mas, pessoal, não tenta economizar muito porque a segurança é o que está em jogo aí. Então... Sim. Segurança em primeiro lugar. Com segurança sempre em primeiro lugar. Bom, gente. Espero que a sua pergunta tenha sido respondida hoje, mas se ainda não foi, não fique triste. Deixa aqui sua pergunta para a gente, seu comentário. Muitas vezes a gente pode debater sobre algum assunto. Se você quiser levantar algum assunto, não precisa ser necessariamente uma pergunta, não é? Sim, com certeza. Estamos aqui para isso. E eu estou muito orgulhosa sempre de estar aqui, pois eu aprendo muito. É um universo que eu adoro, esse universo de bicicleta elétrica. Então, muito obrigada pelo convite, doutora Acobikes. Muito obrigada a vocês por assistirem a gente. E por hoje de perguntas é só. Então é isso aí, pessoal. Esse é o canal doutora Acobikes, no quadro Perguntas e Respostas. Não esquece, pessoal. Compartilha aí com a gente. Manda a sua pergunta. A gente vai ter um prazer aqui de gravar um vídeo. Vamos aumentar a frequência desse tipo de vídeo, porque a gente está vendo que cada vez mais as pessoas têm curiosidade, querem saber como é que funciona, para que servem as baterias, para que, o que são carregadores, aonde que vai, como que funcionam os controladores, as peças. Isso aí, assim, são coisas que, para a gente que já entende, é muito simples. Mas a gente vê, por exemplo, a gente convida a Renata, por exemplo, porque ela tem essa dificuldade, porque, assim, é diferente. Eu sou só usuária, né? Eu não sou técnica nisso. Eu não entendo igual o doutor Acobikes. E é engraçado que tem perguntas que, às vezes, eu achei que eu nem tinha. E quando fazem a pergunta, eu falo, nossa. Pois é. Já, quando eu estava usando a minha bicicleta, eu já perguntei isso. E o legal desse canal é isso, doutor Acobikes. É tanto para quem quer ter, quanto para quem já tem, porque eu já tenho. E vem as perguntas durante o dia a dia do uso. Sim, com certeza. Sempre vai ter dúvidas, né? De como usar, de como preservar, qual que é melhor, o que é potência, o que está dentro da legislação, o que não está, né? Com certeza. Então, a gente sempre procura buscar essas respostas para manter você sempre informado. Então, assim, não esquece. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e é isso aí, pessoal. Não esquece de mandar aqui também a sua pergunta para que a gente possa elaborar uns vídeos bem bacanas, com as respostas mais legais ainda, para que vocês fiquem bem informados. Vocês estão no canal do doutor Acobikes. Eu sou o Marcos Mesquita, aqui para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!